É só uma voz, a minha voz Com o coral, cadê o coral? Sentava aqui, estava aqui Cadê o pessoal? A música avança, lança em mim Um gelo geral, solidão Voz sem coral É só uma vez, é a minha vez Te fazer o solo final Eu entro aqui Eu entro em mim Voz principal Solei, solei E um coro virtual Eu ouvi, anunciando sem dó Sou eu Que sou E assim Eu desfiz meu caminho Com voz e com muita emoção O coro virtual Eu troquei Por um vigoroso violão E quem sonhou Sofreu, chorou Pode fazer De uma só voz Um show Pode não ser Um mega show Um festival Com multibão Mas quem chorou Já tem na voz Um show Um ano A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL